Eu gostaria apenas de lembrar o momento de alguns jogadores da Seleção Brasileira. O goleiro titular da Seleção Brasileira não joga. É reserva do time da segunda divisão inglesa. Nem reserva. Nem reserva, às vezes nem relacionado é. Um dos nossos zagueiros titulares, às vezes nem relacionado é do time dele na Inglaterra. O nosso principal centroavante, o nosso homem gol, está há seis meses machucado, não tem previsão de voltar. É essa Seleção que está deixando todo mundo confiante, suspirando. Eu só gostaria de lembrar o momento de alguns jogadores da nossa Seleção. O nosso não, que não é meu, não tem nada a ver com isso. O centroavante da Seleção Brasileira estava com a costela quebrada e foi artilheiro da Copa dos Campos de Nações. Então está tudo ótimo. O Júlio César pegou pênalti. Eu volto a dizer, o Brasil pode cair com Itália, Holanda, França, tudo junto. Pode puxar a Croácia junto, pode puxar a Gana, que o Brasil não cai na primeira fase. Na Croácia você já forçou. Pode puxar tudo, Gana, pode puxar todo mundo. Mas você dizer para mim que se o Brasil cai num grupo com Holanda e Itália, ou com Inglaterra e em Holanda, não tem risco de cair, estou dizendo. Próximo de zero, sou eu que estou dizendo. Você me cobra aí, pode dizer. E vai me cobrar outro negócio domingo que eu te falei também. Vai me cobrar aqui no ar que eu falei. Você vai se dar mal nessa. Domingo no fim de papo o pessoal vai saber. Bom, vamos dar uma olhada em possíveis grupos da morte. O Brasil poder encarar Itália, França, Portugal, Holanda e Inglaterra. Duas dessas seleções. Zero a chance. Mais México ou Estados Unidos. Zero a chance. Tá bom, vai. Pode pegar Brasil. Não precisa nem entrar em campo então. Se a França cair no grupo do Brasil, avisa. Os senhores não precisam nem ir ao estádio. Não precisa, porque três pontos já está resolvido. Para a França não, mas para a Itália... Já está mudando, hein? Não, não, para a França não, porque a França sempre dificulta o Brasil. Então pronto. Mas mesmo assim, passar de fase, passar a Itália, não precisa nem ir para o jogo. O México não precisa nem ir para o jogo. O Brasil, os caras tremem igual a Espanha. A França não, né? A França não. É, a França não. Não costuma, velho. A França não tem funcionário. Mas é enrolado. O Vitor Sérgio está exagerando um pouquinho, Vitor Sérgio. Não estou não, é verdade. Fique enrolado o grupo. Pode ser Brasil, Itália, França. Não estou dizendo que passa fácil. Estou dizendo que passa. Não, se o progresso é zero. Não, próximo é de zero. Então é fácil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. O cara pode... Próximo de zero. Próximo de zero. É fácil. É uma coisa diferente. Não, é fácil. É que o Brasil vai chegar lá e vai. Vai chegar e vai botar na mesa. Vai botar as cartas aí na mesa e vai passar. Vitor Sérgio, você pode enrolar, gente. Se o Brasil jogar com esses três aí, vamos supor, Itália, Inglaterra e México. Ele ganha os três na primeira fase? Não sei, passa. Eu sei que ele passa, ele faz. Então eu te falo que ele quer rolar a gente. Tá finado, tá finado. Não. Passa fácil, não é fácil. Itália, França e Estados Unidos. Ele ganha os três. O Brasil não tem... Itália, França e Estados Unidos. O Brasil não tem chance de ser eliminado. Ele empata com algum tempo. O Brasil não tem chance de ser eliminado para qualquer grupo que ele pegar. Então ele ganha os três jogos. Não necessariamente. Ele pode ganhar dois e empatar um, está classificado. Ele pode ganhar dois e está classificado. Ele pode empatar dois e se enrolar. Poder pode, mas o que eu estou dizendo é que a chance dele ser eliminado na primeira fase é próxima de zero. Próxima de zero. Para não dizer que é zero. Você falou que era zero. Para não dizer que é zero. Agora até sempre é próxima de zero. Próxima de zero. Inicialmente eu falei próxima de zero. Tá bom. Para não dizer que é zero.